Música Bora do Palmeiras ainda, Juninho, bota pra dentro, Betinho tocou! Gol! É do Palmeiras, Mazinho logo no começo do jogo, hein? Cinco minutos, torcedor do Palmeiras comemora, Palmeiras faz 1 a 0 logo no começo da partida aqui no Conto Pereira. Uma bola do Juninho lá pela esquerda, o Betinho se esforçou pra tentar tocar, dá uma olhada, ó! E aí a finalização foi do Patrick, Patrick é que botou a bola lá dentro, Palmeiras faz 1 a 0, Patrick aqui em Curitiba. Olha o levantamento, bola perigosa! Gol! Gol do Curitiba! Anderson aqui no desvia de cabeça pra empatar a partida no Conto Pereira. 22 minutos do segundo tempo. Vamos ver de novo, ó, levantamento do Rafinha. Aí o torcedor do Curitiba reclamou um pênalti. A bola vai voltar ali pra entrada na pequena área, dá uma olhada aí, ó! E o desvio de cabeça pro gol de empate.